Hoje de manhã meu telefone Decidiu me dar sinal de vida Me despertou, tocou, tocou, não atendi A sua voz sempre me foi tão pretendida Eu ouvi de novo a sua voz Pelo menos se lembrou de mim Quanta alegria propiciou Por favor me faça sempre assim Me telefone mais Eu preciso matar minha saudade Me telefone quantas vezes for preciso A sua voz sempre me traz felicidade Quase um ano de espera Tendoçado na janela Esperando você vir Você prometeu voltar Quando o inverno chegar Pra ficar junto de mim O verão já passou O inverno começou O inverno começou E você onde está? Sinto frio tocar meu rosto Mas presente no seu corpo Sem você pra calentar Hoje há dois graus A neve está cobrindo a janela Não canso de ficar Não canso de ficar à sua espera E o fogo na lareira Que no seu calor A noite vem E o vento de seu nome a murmurar E o disco na vitro Faz lembrar O pouco do que foi O nosso amor E o fogo na lareira 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 E o fogo na lareira